Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. E hoje aqui em Bully, vamos começar aqui com muito estilo, fazendo uma corrida de bike. É isso aí, vamos ver qual que é. Bullworth Town Tour 2. Bora lá então. Eu nunca vi mais dorks juntos. Não acho que você tenha ganhado ainda. Lembre-se, um carro em carro sem todos os caras. Olha lá galera. Ih, me dei mal. Me dei mal. Vamos lá. Pule. Beleza. Estourado aqui na primeira posição. De boa. Já ficaram tudo pra trás, olha aí. Vai lá Jimmy. São duas voltas aqui. Tranquilo. Venha, venha, venha. Se aproxima aí que eu te derrubo, malandro. Ui, achei que tinha que virar ele. Que susto. Beleza. Reto, reto, reto. Sempre. Vou cortar um caminho aqui. De boa. Perfeito, hein galera. Bem tranquilo por enquanto. Tomara que eu ganhe. Caramba. Quase bati no carro ali. Ó, menos de um segundo de diferença. Para o segundo colocado. Olha a árvore de Natal aí. Que bonita. Bora, 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 bora. Tá cansando já. Ai, caramba. Ah, maluco. Você não vai me atrapalhar agora, né? Vamos lá, vamos lá. Beleza. Beleza. Ó, o maluco chegando aí. Não, não, não vem. Não venha, cara. Puxa vida, vou ter que derrubar esse cara. Beleza. Uou, chegamos, chegamos, chegamos com estilo. Boa. Uh, terceiro estágio da corrida desbloqueado, 25 dólares. Cara, eu tô meio rico nesse jogo, hein? Não é por nada, não. Eu disse que eu ia fazer. Bom, beleza, vamos ver aqui. Johnny Ciumento, ladrão de quadrinhos. Vamos pro Johnny Ciumento, eu já fiz uma missão dessa dos quadrinhos. O que esse maluco quer aqui? Não quer mais? Então tá bom, né? Johnny Ciumento. Vamos ver o que a gente vai aprontar aqui. Opa, é aqui mesmo. Tá rolando uma treta ali que eu tô vendo, hein? Mas enfim, bora começar a nossa missão aqui. Deixa eu deixar essa bicicleta mais longe aqui, porque senão não vai dar. Ah, e... Então você veio. Sim. Eu acho que você acha que eu sou engraçado, não você? A rir-se? Não, não é. Eu quero dizer, você se vestir um pouco estranho, mas... Sim, e todo mundo está rirando contra mim. Todos vocês, contra mim! O que você está falando? Não se jogando com mim. Você tem ela? Quem você está falando? Eu acho que você tem. Você tem ela? O que você está fazendo? O que? Lola! Lola! That slut! That slut! Lola! Lola! Ela está rirando contra mim, mano! Eu sei que ela é! A pequena puta! Ela está me matando! Me, morrer contra o bairro? Oh, mano, eu sabia que isso ia acontecer! O que você está falando? Ela está com o rosto rico, Gord! Eu sei que ela é! Como você sabe? Você vai me encontrar? Eu não posso tomar o suspense. Beleza! Eita, nós! Ok, vamos lá, galera! Então, vamos ajudar o... Quer dizer, o Johnny? Quer falar o corno? Vamos lá, então, galera! Por que tem dois X marcados ali? Ah, tá! Ah! Caraca! Vamos lá! Ui, eles estão aqui já e eu quase dei bobeira, hein? Sai da frente, caramba! Beleza! Oh, obrigada! Você é um garoto tão ruim! Você é um garoto tão ruim! Espera aí, galera, que eles estão fugindo... Ah, foram para um cantinho, né? Olha isso! Coitada do cara! Meu Deus do céu! Meu pai, eu tinha que ter um garoto. Ah, não saiu o que eu queria. Ah, não saiu o que eu queria. É legal! Eu não acho que meu pai... Isso foi um ótimo artigo! Já era, hein? Você não estaria coletando... ...estampas de comida, por exemplo? Beleza! Ninguém me viu! Tem alguma coisa brilhando aqui, o que é? Minha! Beleza! Cartas G e G! E bora! Bora entregar para o Johnny! Bad news, cara! Aqui estão as imagens, Johnny! Lola é um pouco de um garoto, parece-se. Eu sabia! Eu apenas sabia! Eu estou terminando. Como vai? Você não me assura, sabe? O que é isso daqui? Isca! Vamos fazer essa missão, então? Já que estamos aqui do lado. Pera aí, só deixa eu ver o que é esse símbolo aqui. E esse negócio aqui? Entendi. Bom, não precisamos saber disso agora. Então vamos aqui... ...fazer essa missão chamada Isca. O que é esse garoto que eu não tenho? Ah, nada. Você acha que é engraçado, não? Você acha que eu sou uma brincadeira? Bem, meu amigo, eu sou o reino aqui. Eu! Eu sei. Você é o reino. Mas minha reina é um garoto! E agora todos estão me rindo! Não mais! Eu não estou me rindo. Bom, bom, filho. Você e eu? Nós vamos ensinar o Young Gord para manter seus pássaros da minha mulher. Minha reina! Pega-o para o abençoado em New Coventry, atrás da Union Hall. Eu vou esperar lá para ensinar aquele pequeno weasel. Eu vou estar lá. Tá aí, galera. Ó, o Johnny vai cometer aqui... Vamos pegar essa bike? Uma das piores coisas que vocês... Que eu imagino, né? A mulher dele trai ele. Namorada, sei lá. E ele vai bater no cara. Não que ele tinha que bater em alguém, né? Mas... Sei lá. Vocês entenderam, né? O que eu quis dizer. Vamos provocar o maluco ali. Ai! Nossa, o cara vem me jogar ovo. Qual que é? Dei uma cacetada nele. O que eu dei, eu dei. Venha, me siga. Será que é só eu ir lá agora? Eu acho que sim. Deve estar me seguindo, né? Vamos ver. É, pior que ele não está me seguindo, não. Mas, enfim. Ah, está sim. Ih, ele está frenético. Nossa. Ah, é assim, é? É assim, é? Então, beleza. Bem, olá, Gord. Parece que você está brincando onde você não deveria. Não. Cousins são legais. Oh, você quer dizer Lola? Sim, minha mulher. Agora você paga. Nossa. Que legal isso daqui. Cadê os malucos? Será que eu tenho que ficar de bike aqui? Não precisa nada, né? Venha. Ah. Vamos de bike então, galera. Estiloso aqui eu ficar de bike. Opa. Derrubei o errado. Eu estava querendo mais brincar nessa rampa aqui. Mas tudo bem. Ah, quer saber? Vamos dar uma rampada aqui. Eu mereço isso. Olha. Uou. Ah, beleza. Ah, beleza. Ah, beleza, beleza, beleza. Cadê os caras aí? Cadê? Um eu já derrubei. Faltam dois. Depois eu vou ver se dá para voltar nessa rampa aqui que eu quero dar uma zoada nela. Ah, galera, se vocês puderem me falar e se eu posso entrar aqui a hora que eu quiser me avisem. Deu volto. Estou tudo sujo de ovo. Você está me desesperado. Ah, eu peguei um pouco do que eu quero dar uma zoada nela. Ah, eu peguei um pouco do que eu quero dar uma zoada nela. Aqui é o seu dinheiro. Agora, escrape. Sim, ok, Johnny. É, perdi respeito dos mauricinhos, mas, ó, bike park destrancado. Então, provavelmente, eu posso voltar aí a hora que eu quiser. Bom, será que as bikes estão aqui ainda? Será que tem alguma BMX aqui? Pior que não, só tem essa bicicleta estranha aqui. De boa, galera. Vamos dar uma brincada aqui. Provavelmente, eu vou desmaiar daqui a pouco, né? Sabe como é. Qual que é, Jimmy? Você não sabe fazer um backflip, não? Vamos lá. Olha. Olha que da hora. E essa rampa aqui que vai pra onde? Vai pra parede? Gostei, hein, galera? Gostei daqui. Bom. Estou dando um rolê de bike. Daqui a pouco também vou dar um rolê de skate aqui. Se bem que isso daqui é uma pista de bicicleta, eu acho, né? Tá escrito BMX ali e tudo mais, ó. É isso aí. Bom, tirar a bike do caminho aqui. Vamos deixar ela exatamente aqui. E bora curtir aqui. Ó, aqui faz mais sentido, né? Ser de skate. Uma pena que ele não embala tanto. É isso aí, cara. Olha pra mim! Muito louco. Poxa, ele podia fazer pelo menos algumas manobras básicas aí, né? Só pulando aqui é meio sem graça. Mas vamos ver se a gente consegue aí fazer um... Ele não vai dar mortal, nem a pau. Beleza. Só dá um 360 no máximo, eu acho. E eu sei que pega corrimão também, né? Bom, galera. Estou com sono. No jogo, eu digo, né? Não na vida real. E eu vou lá pra casa dormir, beleza? Por onde que eu saio? Por aqui mesmo. Bom, se vocês curtirem, outra hora eu dou uma passada aqui. Me falem aí, beleza? Deixa eu ver se eu tô muito longe de casa. Pior é que eu tô. Mas a gente vai pegar um busão aqui mesmo. Tem um maluco que quer me arranjar serviço agora, velho. 10 horas da manhã, você é louco. Da noite, aliás. Da manhã, não. Será que tem busão ainda? Vamos pegar o último busão aqui, ó. Beleza, galera. Estamos aí. Toque de recolher. Oi, lá. Ah, relaxa aí, cara. Tô indo pro meu quarto. Esses caras aí não deixam a gente em paz? Que que é isso? Se eu não me engano, eu ganhei uma camiseta nova. Eu vou ver. Vou dar uma olhada aqui antes no armário pra ver. Olha, bicicleta do Jersey. Acho que foi essa que eu ganhei. Muito louco, hein? Vamos colocar ela. Vocês também falaram pra eu usar uma de palhaço? Não sei o quê. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Acho que eu acabei nem comprando, né? Lá naquela loja. É, eu não comprei, não. Ah, outra hora eu passo naquela loja lá. Bom, galera. Então é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Deixa eu ver uma coisa aqui no meu quarto. Ovos, beleza. Tô prestando atenção aqui nos detalhes do quarto. Um troféuzinho ali. Pá. Então, beleza, galera. É isso aí. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido mais esse vídeo de bulho. Se vocês curtiram, deixa um like favorito aí sem dó nem piedade. E é isso, beleza? Então, hoje os salves são pro Almauri Jr., pro Lucas Fernando, pra Dainá Nicole, pro Ian Cardoso, pro Lucas Vinícius Bilica. Eu acho que é isso, beleza? Então, grande salve a todos vocês e a todo mundo que acompanha a série. Se eu não dei um salve pra você, escreve aí nos comentários que um dia eu darei, beleza? Então é isso, galera. Grande abraço a todos e até a próxima. Vou dormir e fui!